Marçel 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 uma coisa é uma questão ele me ajuda ele pensou, que tem um pedaço ele leva um pedaço para que o pedaço em casa no que prestam para que o pedaço pedaço não e com isso mas que o pedaço Eu a pap� é que ele vai comprar um pedaço para comer, então, ele vai comprar um pedaço para comer. É verdadeiramente. Isso é verdadeiramente. Pessoas, aqui até, já temos muito. o que vocês estão fazendo? Olha, as pessoas estão fazendo o trabalho A casa está indo para o nosso O que é o nosso trabalho? O que é o que é? O que é o que é? Eles estão indo para a rua? Eles estão indo para a rua? Eles estão indo para a rua É uma espécie de música. É uma espécie de música. A espécie de música. A espécie de música. Não, o que você não reagiu até mesmo a espécie de música? Olha, o que alegria! O que é de sorte! O que é de sorte! O que é de sorte! Acontece, ela reagiu. Quero que o tipo de plato! A uma olhada! Vamos te engrává! Podemos já, mostre, mostre! A espécie de ajuda! Márselesу glitter! Márseles te engrame! Márseles te engrame! Márseles, te engrame! Márseles, um... Márseles... Márseles... Máseles. minuto e é granada. Ah, não, 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 não não, 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 não estrada o que é? como você está? o que é? 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 aqui é esse um homem, é um homem, é um homem, um homem homem o que é? Ok, daqui a pouco para fazer isso. Então, não estou com essa? Lá, não está aqui, não está aqui. Coisa aqui na sua casa. Muxa, estes aqui. Na. É, está aqui. É aqui, eu não vou. É aqui, está aqui. Então, é aqui, na casa na casa. Então, está aqui, está aqui. ilha escla está tudo aqui está tudo normal como a gente acha que é conversar s vale a pena oi bordo você quer utilizar e a gente acha que é o lição que é o lição que você vai para mim não é uma cesta e não é uma carne não é uma coisa é uma coisa essa é a mais uma coisa é o lição não sei se você não tem que comer se você não tem que comer ou é de natureza é de natureza Comprou na cozinha de casa, o cara vai estar bem no meio. Aqui você falou de casa, assim. Estou muito filmando na cozinha, e ai, estou ficando. Onde ele ficou doίας do desenho? não posso ligar em casa? você vai jogar logo pode estar fechando isso é útil pode ser ligada ou vai estar aqui? sabe que pode ser ligada você pode ser ligada né o mesmo você quer você quer o outro o outro e aí que vai que vai Olha! Calma! Calma! Você já está jogando? Agora eu vou te dar uma residência. Você já está jogando? Você está jogando! Ele está jogando! Ele está jogando! Ele está aqui! Quando está saindo! e aí, e aí, Marseille, já eles abegam, desgivam, desgavam, desgavam, desgavam acho que o Marseille dá isso, que é tudo vim de boa a isso vim de boa não, tem alguma coisa não, 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 eu que isso, é chute o sabemos o nosso marseille é um o nosso pai me deu para você dar uma canção grana depois disso a grana tem que ficar em sangue não é? não, acho que ele pode virar não, não é? 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 aí você pode pegar a tuc de uma etapa da minha nascida com ele de pego. . 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 tudo isso, a Elvis já com a mão, é um problema. Archi, não me desculpe, não me desculpe? Fui, Anny, você quer mais? Você quer que você quer? É uma situação difícil. Você pode comer aqui? Você não precisa comer aqui? Você pode comer aqui? Você pode comer aqui, mas não. Você é uma espécieira? Você é uma espécieira.